Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFG Total Hoje nós vamos aprender a modelar ornamentos decorativos Esses ornamentos podem ser utilizados em móveis, podem ser utilizados em esculturas Podem ser utilizados em vários outros objetos 3D E eu vou mostrar para vocês aqui uma das maneiras mais simples e mais fáceis de se criar esse tipo de ornamento Vamos ver aqui a imagem de referência primeiramente Vamos carregar aqui através da nossa pastinha Essa pasta, se vocês quiserem utilizar essas mesmas referências É só baixar lá no nosso site, somente clicar lá no link e baixar E também podem fazer aqui a pesquisa no Google Imagens Ou também lá no site Pinterest, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês Com esse termo aqui, Wood Carved E vocês vão encontrar várias imagens iguais ou similares Então vamos fechar aqui essa imagem Temos aqui as nossas referências Temos uma referência de uma imagem moldada no gesso Temos uma outra também de gesso com mais entalhes ou mais detalhes no caso Temos também imagens entalhadas aqui por CNC na madeira E temos um objeto um pouco mais simples Vocês vão ver aqui que é uma folha Porém ainda assim nós temos elementos aqui que são avançados E para finalizar aqui nós temos a imagem que nós vamos utilizar como referência de estudo Que será esse objeto aqui decorativo Eu separei esse modelo justamente porque ele é relativamente fácil Ele está digamos que no meio termo aí de dificuldade Se vocês quiserem modelar objetos mais complexos É só utilizar as mesmas técnicas que nós vamos utilizar aqui hoje Daniel, eu sou iniciante no 3ds Max Eu não consigo acompanhar o que você está falando Qual que é a sua dica? Nossa dica é o seguinte Vá lá no nosso site No nosso site você vai encontrar aqui a página chamada Tutoriais Que é esse menu aqui Dentro dessa página Tutoriais Você vai navegar até o final dela E vai fazer aqui uma navegação de páginas Lá para a nossa última página Nessa última página nós criamos várias videoaulas simples E a partir dessas videoaulas simples Nós fomos gradativamente aumentando o nível de dificuldade Então se você acessar a nossa página lá E ir lá nas últimas videoaulas Com certeza você vai aprender muita coisa, tá? Então voltando aqui a nossa videoaula mais uma vez No 3ds Max A primeira coisa que nós vamos fazer é configurar a nossa referência Eu vou criar um plane proporcional A esse plane eu vou tirar os segmentos E vamos arrastar a imagem para cima dele Então pego a pastinha Clico sobre a imagem, arrasto e solto sobre o plane Já configuramos aqui a nossa referência Com essa referência Eu posso navegar aqui na vista top Botão T Vamos pressionar aqui a nossa ferramenta de maximize viewports Temos aqui a nossa viewport maximizada E agora eu posso modelar sobre esse objeto Podemos começar a modelagem sobre qualquer área desse objeto Como ele é um objeto simétrico Eu posso modelar a metade e depois aplicar uma simetria Então já tenho essa noção de que eu não preciso modelar todo o objeto E eu vou começar a modelar aqui por essas partes mais sinuosas Essas partes que são relativamente mais difíceis Então para a gente poder começar Eu vou criar o mesmo plane Vou criar um plane aqui sobre essa área A esse plane eu vou converter como de table poly Vou selecionar aqui essa edge de cima Vou apertar o botão F4 para visualizar as edges E o escalonamento, o botão R Vou aumentar o escalonamento dessa parte E vou reduzir o escalonamento da base Então fizemos esse modelo aqui inicialmente Depois eu pressiono aqui sobre essa edge lateral Vou apertar o J também para ocultar essas marcações Agora vamos mover essa edge pressionando o botão Shift Vamos rotacionar essa seleção de edge Movo novamente, rotaciono E agora eu vou escalonar com o botão R Nós vamos fazer o escalonamento dessa seleção Mais uma vez movemos, rotacionamos E se for necessário escalonamos aqui E finalmente posicionamos Essas três opções vocês vão encontrar no botão WER Para poder mudar aqui na parte de movimentação, rotação e escalonamento WER bem facilmente aí para vocês E agora continuando aqui, mais uma vez vou puxar Pressionando o botão Shift Vou rotacionar e vou escalonar aqui essa parte Até aqui está bom Vamos continuar aqui do outro lado agora Pressionando o botão Shift da mesma maneira Movemos aqui para o lado e escalonamos Reduzindo um pouquinho aqui a curva Mais uma vez escalonamos essa parte Agora tem um detalhe aqui Nós temos aqui duas divisões Nós temos o objeto saindo para os dois lados Antes de fazer esse objeto Eu vou executar aqui o Ring Depois o Connect O botão Connect Vai conectar aqui no meio Vou clicar em Ctrl Z Para desfazer essa conexão Vou aplicar novamente através do Connect Settings E vamos arrastar aqui a nossa conexão um pouquinho mais para cima Então arrastamos, ok Vejam que eu vou posicionar aqui na vista perspectiva ortográfica Vou mover no eixo Z Ou o eixo para cima aqui no caso E temos esse efeito aqui no nosso modelo Vista top novamente, botão T Botão F3 e F4 Para visualizar o wireframe e o shading Que essa seria a nossa superfície Pressionamos o botão Shift mais uma vez Vou criar aqui essa parte agora Vamos continuar aqui a modelar esse objeto Perfeito Concluímos aqui a modelagem Vocês vão notar que a base aqui agora Conforme eu utilizei a ferramenta de escalonamento Ela foi subindo Então ela já está acima aqui do nosso plane nessa parte Para a gente poder corrigir isso Eu vou clicar duas vezes sobre essa Edge Ao clicar duas vezes Selecionamos aqui o Looping Agora eu vou alinhar essa Edge por completo aqui no eixo Z Então nós temos aqui o alinhamento no eixo Z Então vamos aqui no painel lateral Vamos procurar aqui pelo Make Planar Temos aqui o botão chamado Make Planar E vamos planificar aqui no eixo Z Vou clicar aqui sobre Z E vejo que foi perfeitamente alinhado Uma vez que foi alinhado Agora eu vou alinhar essa seleção ao meu Grid Então para isso eu vou vir aqui na seleção Vou zerar esse valor Vejam aqui que já está até zerado para a gente Se caso não estiver Se estiver mais acima O valor aqui vai estar diferente Eu vou colocar em zero Ele vai zerar para mim essa posição E agora eu vou continuar a criar sobre o outro lado Então vamos lá na vista top mais uma vez Faço o mesmo procedimento Pressiono o botão Shift Rotaciono Pressiono o botão Shift mais uma vez Rotaciono e escalono A minha imagem E vamos fazendo isso até completar Toda essa parte aqui Concluímos aqui essa parte da modelagem Como vocês podem ver o nosso resultado é esse Agora já vamos continuar aqui a modelagem Da mesma maneira que nós começamos Vamos criar aqui o segundo lado aqui Então vamos lá na vista top para isso Na vista top vou pressionar aqui o botão Shift E vou escalonar em dois eixos No eixo Y e X Vou tentar desenhar aqui para vocês O eixo Y e o eixo X Então vou escalonar aqui Levando em consideração essa marcação Para isso pressionamos o botão Shift E ele vai criar aqui essa segunda malha E agora só posicionamos ela Sobre o local desejado No nosso caso aqui Vou posicionar aqui na base Mais uma vez aqui Seleciono mais uma Edge Reduzo o tamanho dela Deixar mais ou menos aqui Na outra Edge faço o mesmo procedimento Vamos rotacionar um pouco Aqui está bom Próximo passo agora damos um duplo clique Vamos lá no alinhamento do eixo Z Aqui abaixo Vou colocar o valor em zero E vejo que ele vai acompanhar aqui a altura do eixo Z Faço mais um procedimento aqui igual Nessa outra peça Então selecionamos todas as Edge Pressionamos o botão Shift Escalonamos Zeramos aqui em relação ao eixo Z Na posição E vou lá na vista Top E reposiciono melhor Esses pontinhos de Vertex Então veja aí que eu vou pegar os pontinhos de Vertex E vou reposicioná-los aqui melhor Nós temos aqui um leve desalinhamento Aqui acaba que os pontinhos de Vertex Entram dentro da minha referência Já vou corrigir isso também Só que antes eu vou Completar essa parte aqui Essa etapa Então já completei Agora vamos corrigir esse erro Vamos pegar aqui a Edge através de um looping O duplo clique Com essa Edge já selecionada Vamos lá no nosso botão Make Planar Mais uma vez no eixo Z E agora sim Está perfeitamente alinhada Agora zero valor aqui no meu eixo Aqui abaixo no meu controlador E temos esse formato aqui Que vocês podem ver Agora para a gente poder fechar Essa parte aqui da modelagem Eu vou ajustar aqui através da vista top Vou fazer aqui um pequeno ajuste Nessa parte Vamos fazer aqui uma conexão de Edge Através do botão Ride Fazemos aqui uma espécie de uma ponte Fazemos um novo Connect Arrastamos aqui para dentro Vejam aí que o Connect vai arrastar nessa parte E agora vamos fundir esses dois pontinhos de Vertex Através do botão Collapse Damos um Collapse Ele vai unir os dois pontos E vai fechar aqui a nossa modelagem desse objeto Então temos esse efeito aí Lá na vista top É sempre bom conferir se tem alguma coisa errada Já corrigir aqui no caso Mas acredito que aqui esteja bom Já dá para a gente poder prosseguir na videoaula Aqui em cima também está tudo ok Perfeito O próximo passo então É concluir essa base aqui Que é onde seria o começo da nossa modelagem Então para a gente poder continuar essa parte aqui Eu vou selecionar essa Edge mais uma vez Vou fazer aqui um pequeno ajuste Leve ajuste aqui nesses pontos de Vertex Perfeito Seleciono essa Edge através de um duplo clique Pressiono o botão Shift e arrasto Movo aqui para baixo Neste momento não precisa levar muito em consideração Esse formato central aqui Eu vou simplesmente selecionar essa Edge da lateral Vou continuar aqui criando essa base Então veja que eu vou rotacionando E reposicionando aqui no caso Aqui aparentemente está bom E aqui já podemos fazer o fechamento do nosso objeto Para poder fechar esse objeto Eu vou usar aqui um Target Weld Vamos aqui no nosso botão Target Weld Juntamos as duas Edge E temos aqui esse formato inicial Seleciono essa Edge central Movo para cima E vejo que agora nós podemos já Fechar essa parte aqui Digamos que do topo do nosso objeto Para poder fechar essa parte Seleciono a borda Dou um Cap E em seguida Com a ferramenta Cut Vamos procurar aqui o botão chamado Cut Podemos recortar aqui E vejo que temos aqui quatro lados Aqui e temos quatro lados aqui também Então não preciso preocupar muito nesse instante Depois eu posso voltar aqui e editar esse modelo Só que agora eu vou deixar da forma que está Para a gente poder fazer aquele mesmo efeito De suavização que vocês veem aqui na peça Nós temos que agora redividir essa peça algumas vezes Então a primeira redivisão que nós vamos fazer aqui Primeiramente vamos aplicar aqui o Green Para poder selecionar todas as Eds paralelas Então é o Green Em seguida eu vou tirar essa seleção aqui do início Vamos manter somente essas Eds selecionadas aqui Que vocês estão vendo Em seguida eu vou aplicar um Connect Vejo que o Connect eu vou colocar aqui o valor em zero Valor Slide Clicamos em OK para poder confirmar E eu quero mover essas Eds para dentro do meu modelo Então para isso eu vou habilitar aqui a opção Ed Constrain no modo normal Clicamos aqui sobre normal E eu posso mover para qualquer direção As minhas Eds vão mover para dentro e para fora Então primeiro eu vou mover para dentro essas Eds Perfeito E aqui eu posso ajustar aqui a qualquer momento Agora eu vou fazer um novo Ring por fora Vamos ver que o Ring vai pegar essa peça por completo Vamos colocar aqui um Connect OK Ainda com o Ed Constrain no modo normal Vamos mover para fora um pouquinho Vamos tirar essa seleção aqui do início do nosso modelo E aqui eu vou mover para dentro Então veja que eu já vou executando aqui ao contrário Vamos movendo aqui para dentro Essa seleção E vai gerar esse efeito de cavidade Aqui eu faço o mesmo procedimento Vou executar aqui um Ring Depois um Connect Com esse Connect eu vou mover para fora Isso vai fazer aqui uma espécie de arredondamento da peça E aparentemente está bom Já temos aqui um bom resultado para o nosso modelo Aqui nessa Ed vocês vão ver que ela vai finalizar nesse ponto Então eu posso fazer aqui um final de topologia para ela Então eu vou fazer aqui o seguinte Vou unir esses dois pontos de Vertex aqui através de um Connect Depois um Collapse E vejam como que ele vai ficar Inicialmente o modelo não está bacana Mas depois ele vai melhorar Vai ficar bem mais interessante aqui para a gente Ok Próximo passo agora Eu vou desmarcar a opção Edge No tipo normal Vou colocar como nono Para poder editar livremente aqui o meu modelo Aqui também eu vou ter que mover para fora Veja que ele está para dentro Então vamos mover para fora Utilizando para isso o Edge Constrain normal Aqui também Perfeito Esse resultado aqui já está bom Próximo passo agora É fechar essas pontas Veja que as pontas ainda estão abertas Para a gente poder fechar essas pontas Nós vamos primeiramente aqui Selecionar os pontos de Vertex Selecionar esses dois pontos aqui Vou dar um Collapse Depois seleciono esses outros dois pontos E damos um Collapse Então já fechamos aqui a ponta Aqui eu vou executar um Target Weld Para poder soldar esses pontos de Vertex Aqui até na base Faço o mesmo procedimento do outro lado Então vamos selecionar esses dois pontos aqui Collapse Os dois pontos da base e um Collapse também E depois um Target Weld Para poder terminar de soldar os pontos aqui E podemos deixá-los aqui Perfeitamente distribuídos nessa cena Vou deixar aqui na base Para poder facilitar um pouco também E acredito que aqui já esteja legal também Vamos lá na vista top agora E já vamos começar a adicionar aqui o segredo Para a gente poder ter esse objeto Na mesma superfície que o nosso modelo aqui do exemplo Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui É aplicar um Turbo Smooth Para poder suavizar toda a malha desse objeto Então vamos lá em Turbo Smooth E suavizamos toda a malha E aqui eu vou aplicar a interação em 3 E vamos aplicar a opção Isoline Display Para poder simplificar o modelo E já temos um resultado interessante Só que eu quero reforçar essas bordas Dessas adds Para a gente poder reforçar Eu volto aqui no meu objeto Seleciono a add através de um duplo clique Veja que ela vai selecionar até nessa parte Aqui eu vou tirar a seleção Mais uma vez um duplo clique nessa add aqui também E nessa outra Temos aqui a seleção completa Vamos lá no painel lateral E vamos vir aqui em Crease E vamos colocar o valor no máximo Que seria o valor 1 Então vou colocar o valor em 1 Vamos habilitar mais uma vez o Turbo Smooth E vejam que agora A peça recebe esse canto aqui mais rígido Temos um canto aqui mais Bem mais aparente Voltamos lá na nossa add Essa última add aqui Eu vou reduzir um pouco a rigidez dela Então vamos lá no Crease Eu vou colocar em 0,5 E vejo que conforme vai chegando aqui no final Ela vai ficando mais suave Ela vai sumindo aqui Conforme ela vai chegando no final da nossa peça Agora para poder terminar esse objeto Fica mais fácil Eu já tenho aqui Digamos que uma prévia Ou uma parte do meu modelo E eu posso simplesmente selecionar os polígonos Neste caso aqui Eu vou selecionar esses polígonos Vou criar uma cópia Pressionando o botão Shift Vou escalonar aqui Como elemento primeiro Vou escalonar esse objeto Utilizando o eixo X e Y somente Não utilizar o eixo Z Lá na vista top Botão T Vou reposicionar aqui Os pontinhos de vertex Então vamos reposicionar somente aqui Utilizando até mesmo A nossa ferramenta de laço Apertar o botão F4 Também para facilitar E vou ajustar aqui somente a posição Desses objetos Sempre escalonando na direção X e Y Não na direção Z Que seria o centro aqui do escalonamento Vamos mais uma vez aqui Escalonar esse objeto Reposicionamos aqui os pontinhos de vertex Mais longe Ou mais próximos Conforme a nossa referência Aqui a referência muda um pouquinho Aqui eu já vou alinhar esses pontos também Vamos alinhar todos os pontinhos de vertex Mesmo procedimento aqui Veja que nós fazemos aqui Uma espécie de alinhamento Para ficarem bem retos Ok Aqui está bom também Posso juntar um pouco mais aqui E vou fazer agora um pequeno teste Aplicando o meu TurboSmooth Então aplico o TurboSmooth E veja que o resultado é esse Mais uma vez voltamos lá no nosso objeto Vamos selecionar essa linha Que vocês estão vendo Vou puxar ela até o final aqui Seria onde nós encaixaríamos os dois modelos Vou escalonar no eixo X Música 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 Legenda Adriana Zanotto